Neste vídeo vamos mostrar como acessar as preferências pressionando a tecla Menu Utility. Bom, nesse vídeo de preferências eu vou mostrar como é possível você customizar o multiplayer da maneira que for mais conveniente para você. Aqui no caso, se você reparar, a porcentagem está em 16%, o Master Temple está desligado, então vou deixar o Sync ligado, só que eu já fiz as minhas preferências no software Rekordbox, então assim que eu conectar o meu pendrive, você vai ver que ele vai me pedir essas configurações. Então eu venho aqui, conecto o meu pendrive, ele vai pedir, eu venho aqui, aperto a opção Menu e ele vai me dar a opção de carregar as minhas configurações. Então eu venho aqui, repare que ele vai mudar a porcentagem, vai mudar também o Master Tempo e o Sync, ele vai desligar o Sync. Ok? Então está em 10%, Master Tempo ligado e Sync desligado. Caso você não tenha feito essas configurações anteriormente, é possível você configurar na hora entrando na função Menu Utility. Play Mode, utilizando no modo Single, ao término da faixa ele continuará na mesma, enquanto no modo Continue, ele carregará a próxima faixa. Já a opção de baixo, Load Lock, se você deixar na opção Lock, ele não carregará outra faixa enquanto você estiver tocando, por uma questão de segurança, para que você não carregue nenhuma faixa acidentalmente. O Auto Queue Level, ele serve para carregar sua faixa no primeiro Queue Memory, que você já define no Record Box. O Sleep Flashing, quando você tiver com a opção de Sleep ligado, ele vai sinalizar através de uma luz. Aqui o Display On Air, ele mostra qual Player está no Master, assim que você abre o canal, acende uma luzinha de Player ali. Aqui, obviamente, qual língua que você quer utilizar, em português, aqui no caso. Aqui é o histórico, aqui é o número do seu Player, no caso esse é o 1. 1, eu posso mudar para 2, se eu tiver mais conectados. Aqui é o link do meu status, se está conectado ou não. Bom, aqui é o MIDI Channel, onde é possível eu utilizar com outros softwares compatíveis. Esse é o Stand By, que eu deixei desligado. Isso aqui é a quantidade de brilho do seu LCD, se você quer ele mais forte, se você quer ele mais apagado. Bom, por ser um equipamento touch screen, muitas pessoas devem ter medo, saber se a resposta é boa ou não. Então, aqui é possível você calibrar o seu display. Certo? Então, aqui você calibra o seu display, através dessa função. Ok? Então, aqui tem o Screen Saver, caso você tenha alguma música carregada e não faça nenhuma ação com essa música, ele vai entrar em Stand By. e esse duplication é o seguinte, se você tiver vários multiplayers linkados nesse equipamento e você configurar esse, tem a opção de você salvar nos outros multiplayers, certo? Basta você clicar aqui que ele vai salvar todas essas configurações nos outros multiplayers. e por fim, a versão do firmware do seu equipamento. Basta That.